Não é mal teres objetivos, tens alguém que os está a impor É que a vida é mesmo assim, já te mudaste o que tens de melhor A estar a pensar, a gritar, a chorar, aqui há algo que não estás a considerar Desistir, e tu sabes tu há tanto tempo, e bem sabes que nada vai dar Desisto para ti e tens só um tormento, mas não é com falhança, pois nem sabes tentar Desisto É bater com a cabeça, mesmo a parede, certo o sol irá piorar Pois não faz qualquer sentido continuar a insistir E vais ver que eu estou certo quando ela partir Desiste Chegou o momento para parar, acima já esta remissão Desiste Mas não amus por pareceres fraca Poderás dizer ao mundo a tua razão Desiste 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 É a verdade, nem comecei a tentar Desiste Acho que já estava a ficar demasiado fecada Desiste Eu esqueci o passado Desiste 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 Desiste